Bom dia, grupos! Estamos começando mais um vídeo incrível nesse canal. Tô suando aqui, porque acabamos de sair da escola do Henricão e tá rolando logo aquele food truckzão. Se liga nos food truck rolando, que maneiro. Caraca, vários food truck, mano. O carro tá sujo, não deu pra você ver nada, né? Olha os food truck, mano, rolando. Ih, copyright, copyright. Olha, vários food truck maneiro, mano. Fala aí, Blag. Fala, Blag. Mano, Diego. Esse moleque é incrível, cara. Pegamos ele na escola, porque hoje é dia de comprar coisa nova pra churrasqueira. A nossa churrasqueira quebrou. Vamos comprar faca, garfão, uma tábua boa. Vamos comprar uma tábua de madeira incrível. O que mais que a gente vai comprar, amor? Porque tá vindo... Se você não viu esse vídeo ainda, porque não saiu, tá ligado? Se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreve nesse canal incrível, mano. Ativa o sininho, faz tudo aí pra gente, você me acompanhar. Porque 50% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas. O quê? Fala de novo, fala de novo. Deixa o like também dos meus vídeos pra me acompanhar também. Aí acompanha o Henrique também. Cara, tem muita gente que acha que a gente força o Henrique a falar essas coisas. É totalmente automático, mano. O moleque já é brilhante, já nasceu pro talento do YouTube. A gente tem que ir lá comprar essas paradas, porque tá vindo aí umas carnes. Comprei o açougue inteiro de carne, mas é só carne premium. Score 12, 13, sei lá o que é essas paradas de score. Sei que o bagulho vem. Nunca vi aquela carne daquele jeito. O bagulho é lindo. Melhor, cara? Fala aí, amor. O quê, amor? As carnes, as carnes que eu comprei. E se a churrasqueira não fosse voltar a funcionar? Aí a gente vai comprar outra churrasqueira. Vai ser outro vídeo comprando essa churrasqueira. Vamos lá. Acabamos de chegar aqui no lugar, mano. Home Goods aqui, porque de acordo com o cara especialista nas carnes, falou que o Home Goods tem vários acessórios pra churrasco. Tem um outro aqui que tem facas alemãs. Sabia que faca tinha cidadania. Vamos tentar ver as facas alemãs. Vamos ver o que tem no Home Goods. Não sei o que tem. Falou. Eu acho que é tipo aquelas lojas gigantes que tem em São Paulo, Kamikado, Telha Norte, que você pega um monte de bagulho aí, ó. Sei lá. Vamos ver se tem uns acessórios pra churras. Amor, chegamos nos lugares. Olha o tamanho dessa panela. Olha isso aqui, mano. Imagina colocar um bifão aqui, grandão. 20 dólares, mano. 20 dólares? 20 quanto, mano. Caraca, vê do que que ela é. Tá achou caro? Não, achei barato. Isso aqui, mano. Eu lembro do Catra quando eu vejo isso aqui. A família dele era pensando em panelona todo dia, dia a dia. O ovo mexido. O ovo mexido da família. Cara, aqui. Caraca, ali, ó. Ali tem tábua. Foca na tábua. Foca no foca. Olha aqui, amor. As tábuas, ó. Tem uma rústica, a casa tem que ter uma rústiquinha, ó. Ah, tem umas lindas. Quanto, amor? 17 dólares. Agora sim, né? Agora vai... Nossa, e essa aqui que parece um pedaço de árvore. Então, olha que belíssimo. Essas, né? Aqui, que lindo. Olha esse design, amor. Nossa, essas tá lindas, amor. Dá vontade de levar pro Brasil isso aqui, mano. Olha que show. Você serviu os... Entendeu? Você colocar aqui os pedacinhos. Nossa, muito top. Churrasco. Vamos montar um churrasquinho, um food truck de churrasco. Caraca, amor. Olha o tamanho dessa aqui, amor. Pra você matar oito. Cara. Olha aqui, amor. Olha o boi inteiro aqui, ó. Cortado a mão. Eita, amor. Você vai aproveitar e ver alguma faca boa? Tá falando que minhas facas não são boas? Sim. Não são mesmo. Vamos achar uma faca aqui pra gente fatiar tudo bom, cara. Porque tá chegando aquelas carne premium. Vocês não viram ainda, mas tá chegando nossa. Aqui não tem muitas variedades de facas. Tô tentando escolher aqui. Aqui, essa daqui, ó. Uma Santoku. Entendeu? Santoku. Entendeu? Aqui outra Santoku. Não é barata. E a Jotou. Jotou. Sem falar em japonês. Tô brincando. Eu nunca fiz aula em japonês. Essa daqui parece ser a melhor. Por quê? Mais cara. Entendeu? 25 dólares. Entendi. Ó, 12, 12. Ó, 25 também. A Jotou. Meu Deus. E aqui tá explicando, ó. Tá explicando, ó. Aqui tá explicando em japonês. Santoku. Pra peixes e carne. A outra aqui que é a Jotoku. Vegetais, fish e meat. Entendeu? Agora vamos pela beleza, amor. Qual que você achou mais maneirado? Ah, elas são parecidas, né amor? Beleza. Elas são iguais. Na verdade, são um pouco maior. Essa daqui é mais pontuda e maior. Essa daqui é mais curtinha. As duas são pra carne? São pra vários propósitos. Tá escrito. Em japonês. Entendi. Fala aí, fala aí. Qual que você acha melhor? Ah, sei lá. Santoku? Santoku, né? Santoku. Sabia que você ia gostar do Santoku. Talvez é a nossa maior aí. Aqui temos o nosso... Achei aqui tudo quebrado, ó. Já veio meio zoado, mas estamos aqui em um garfo tão nervoso, amor. Parece ser de alta qualidade aqui pra pegar os carvões, carne e aqui pra virar o hambúrguer. Virar o hambúrguer. Agora se liga pro toque final com essa tábua. Olha essa tábua que incrível, amor. Parece madeira. Olha as facas. Parece uma obra de arte. Se liga aqui, amor. Olha esse detalhe aqui de acabamento, ó. De madeira pura. Não tem que levar isso aqui pro Brasil. Não acho isso aqui tão fácil, esse bagulho rústico. Imagina uma foto minha aqui com as carnes. Vai ficar lindo, amor. Coloca cola as carnes aqui, olha. Gostou? Vambora. Vai ficar lindo. Acabamos de chegar aqui, ó, em outro lugar. Bad Bath Beyond. Não sei se esses lugares são bons pra comprar as coisas pra churrasco. Foi as indicações que eu tive. Caso você é experte do YouTube, que manja pra caraca de vários lugares de Orlando, que você morou aqui 30 anos, comenta aí, mano. Qual lugar eu deveria ter comprado uma faca alemã, uma faca agressiva, ou uma tábua. A minha tábua eu tô feliz. Não precisa comentar, não. Comenta de faca, caso você queira ajudar nós aí. Ou você é muito expertizão, que é churrasqueiro nato de 180 anos, gaúcho. Acho vacilo. Não falamos gaúcho. Não falamos gaúcho? Não falo. Tá bom, não vou falar dos gaúchos, não. Porque acho muito engraçado a rapaziada dos gaúchos. Eles ficam bravos, velho, com os meus churrascos. Eles ficam chateados, mano. Desculpa. Eu tô brincando, amor. Achei que você tava... Não, tô pedindo desculpa pros caras. Tem. Ah, tá. Quem é um pouquinho mais pra frente, quem acha que você parou com a roupa não faz. Entendi. Agora não sei estacionar também, rapaziada. Acabamos de chegar aqui, ó. Já dá pra ver que aquilo ali é faca rajada, hein, amor. Bagulho ali, ó. Utensílios, variedade, mano. Bagulho até o teto. Vamos ver, vamos ver. Caraca, loja grande, hein. Ali a área de cozinha, Chicago, Faberwell. Amor, a gente precisa disso daqui também, pra jogar uns temperinhos nas carnes, ó. Forma, né, amor? Forma sempre. Forma. Sempre bem-vindo a forma. Amo forma. Caraca, chegamos na área das facas, rapaz. Olha os amoladores aqui, ó. Baratinho. Você compra um amoladorzinho, só coloca a faca ali e vai amolando. Quanto que é isso aqui? 20 dólares. 20 dólares. Eu fico maluco nessas lojas de utensílios e tudo. Porque, cara, é muita opção, muita coisa, cara. Uma loja muito grande. Olha aqui as facas, mano. Olha aqui, amor, variedade de facas. Olha isso, mano. Um monte de facas. Porém, não vai dar pra comprar, né? Vamos ter que comprar uma só. Vamos comprar só na outra casa. Isso. Ó, garfão. Garfão com a faca. É, porque são facas... Ó, aqui. Isso daqui é muito boa, cara. De cerâmica, né? É. Ceramicazinha, é. Pra frutas e esses bagulho. Essas daqui são boas, hein. Ó, pra gente comer como se estivesse num Olive Garden. Olha aqui, ó. Nossa, as facas, 150 dólares. Mas é dos Zan's Lab's aqui, amor. Dos Zan's Lab's? É, dos maluco pica. Cara, faca não tem como. Não tem como você pegar uma faca barata. Você tem que comprar bagulho caro, mano. Tem que comprar faca facada mesmo. Entendeu? Essa faca é facuda. Ó, eu gosto essa daqui de cerâmica. Eu sei que não é a propícia pro chuvas, né, cara? Faca é facuda. Essa cerâmica aqui, o bagulho corta pacas, mano. Eu não sei se vocês são aquelas pessoas que querem fazer enxoval em Miami. Essas coisas. Mas olha isso aqui, moleque. Isso aqui é pro teu bebê dormir sozinho, mano. Deixa girando. Olha que da hora. 250 conto só, mano. Olha a girafa. Meu amor, já queria pegar a girafa. Caraca, olha a girafona que da hora. Ih, vamos meter marcha daqui, senão daqui a pouco tá falando que é mais um. Financeiro não tá bom pra isso agora. Eu quero ver. Agora vamos ver mais um. Eu sei que você usava um daquele ali, ó. Igualzinho. Churrasqueira queimada. Aí não tá funcionando. Olha o esquema que a gente fez pra fazer churrasquinho vento aqui, ó. Pra tirar toda a fumaça, jogar pra lá. O senhorzinho já passou por aqui. Tem que ficar sempre de olho pra ver se ele não vai aparecer. Moleque, parece que a gente tá usando entorpecentes. Fazendo coisas proibidas. Mas não, só tô querendo fazer uma carninha, mano. Pra eu comer, será que ele vai vir? Será que vai estragar o nosso churras? Porém, as nossas ferramentas estão aqui, ó. Nossas big ferramentas, nossas maravilhosas ferramentas aqui de churras. Essa faca aqui, ó. Pra cortar pra vocês aqui, mano. Matar o boi aqui. Delicioso. Temos aqui o pegador pra gente virar o carvão. Hoje o churrasco vai ser feito só na brasa, rapaziada. Só na brasa aqui, ó. Fechadinho na brasa, fechadinho na brasa. Brasa tá pegando fogo, tá sinistra. Que maravilhoso. Os churras precisavam do quê, amor? Nessa faca. Olha essa faca. Olha isso aqui, amor. Essa preciosa. Nossa, olha que faca linda. Sim. Ó. Uma coisa mais bonita. Ó o barilhinho, ó o barilhinho. Sabe o que dá pra fazer com isso, né, amor? Se a faca é boa. Cortou meus cabelos, amor. Faca qualidade. Nossa, que tô ansioso pra cortar a fraldinha ali. Não tava preparado pra esse churras. A fraldinha tá descongelando ainda. Essa parte aqui, ó. A parte mais grossa da fraldinha. Essa parte de cima aqui, ó. Não descongelou ainda. Vamos deixar descongelando. Vamos ver agora a da verdade, amor. Olha a facilidade que ela corta, amor. Já cortou tudo. Que isso? Agora ninguém mais vai chegar a você. Melhor carne do mundo, amor. Agora ninguém mais vai me zoar. Tábua de... Ó, ó, ó. Se liga. Só não sai pingando com a carne, vai. Quando a panapaca é boa, ó. O cara termina de fazer o corte. Ele fez o corte aqui assim, ele faz assim, ó. Paca fica. Gostou? Gostei. Agora passar um salzinho nessa daqui, ó. E tacar na grelha. Aquela ali elétrica que não tá funcionando. Aí eu fiz efeito por vocês. Ó, salzinho, taco salzinho. Salzinho nela, bem gostoso. Como não pode aparecer que a gente tá aqui fazendo esse churro, aqui essa parada ilegal. Saça. Pode pegar fogo em tudo. Eita, tem que ser rápido, né, amor? Tem que ser rápido. E a gente vai fazer ali smoke de aqui na brasa, ó. Aqui na brasa, ó. Vou mostrar rápido a brasa pra vocês. Viu, viu, viu a brasa? Ela vem, vem. Ó, ó, ó o barulhinho. Na brasa, amor. Smoke de na brasa. Agora é só esperar a brasa tacar fogo nela. Tô com ventilador aqui que vou tacando ventilador. Vento aí vai aquecendo mais. Amor, tenho que te mostrar como ficou essa smoke de faldinha. Rapidá. Viu? Não. Ficou linda, né? Rapidá, rapidá. Tira daqui, tira daqui. Quem tá chegando? Ninguém. Olha esse smoke de faldinha aqui, amor. Tô da hora, senhor. Vamos ver se essa faca tá top, ó. Nossa. Ó. Nossa, foi bem rapidinha. Ó o cheirinho, ó. O cheirinho vindo. Ó, bem suculento. Ó o suco dela. Ó a faca, amor. Só uma passada, amor. Tô com muito orgulho, ó. Meu Deus. Tô com muito orgulho, ó. Tá vivo o boi ainda, amor. Pô, amor. Aqui, ó. Essa partezinha aqui. Olha isso aqui. Ó. Amor, a faca aqui é mais afiada do mundo. Ó. Ei, ei. Tá comendo por quê? Eu racho nessas pessoas que mal terminou o churrasco e já vai comendo. Aqui, ó. Se quiser cortar aqui no meio pra você pegar um pedacinho menor. Olha essa faca, amor. Os caras sempre no final faz. Nossa, amor. Agora é hora de provar se o Pablo tá gostoso ou não, né? Dá até pra tirar aquelas fotos pro Insta aqui, ó. Deixa eu ver. Parei nessa. Deixa eu mostrar pra rapaziada. Olha isso, saindo fogo. Que delícia. Moleque, olha isso aqui. Olha isso aqui desmanchando. Ó. Sensacional, hein, amor? Quando eu faço na churrasqueira eu não erro ponto, ó. Olha o bagulho sensacional. Coitãozinho, né, amor? Não, amor. Não? Não. Eu ia pôr sal fino. Aquelas fotos de pai. Eu e as carnias, minha faquinha nova. Moleque, olha essas carninhas novas que saiu aqui, ó. Ó. Quanta deliciosidade. Bom, se você gostou desse vídeo, não espere por esperar. Gostou dessa? Entendeu o que eu falei? Não. Também não. É, se inscreve no canal. Era só isso que eu queria falar. Se inscreve no canal, deixa o seu like. O que mais tem que fazer? Ativa o sininho. Não espere pra deixar o like, porque... Não, não, não. Espere pra ativar o sininho, porque vai ter o vídeo da gente comprando todas as carnes. As carnes chegando aqui são todas as carnes mais prêmios do mercado. Tipo, as carnes mais caras do mundo. Sem zoeira. É só o bagulho que você não vai ver assim tão fácil na rua, porque não é tão simples tratar esse boi todo papapá. Eu gostei muito dessas minhas aquisições, dessas novas facas. Essa faca aqui, fenomenal, cara. O bagulho, pô, corta tudo. Uma delícia. Obrigado por ter assistido até aqui. Gabá, Gabá, dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like e se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gabá.